Oi, gente. Bom, boa tarde. Já são 15 para 1. A minha voz foi embora. Parece até que eu sou foliana, né? Que passei a noite brincando carnaval. Olha o meu. É o dela ali. É o dela. Esse aqui é o dela. Esse aqui é o meu. Nada. Então, gente, não pulei o carnaval, mas a minha voz ainda é... Perdi a voz ainda daquele resfriado que não fiquei boa totalmente. Essa noite, Francisquinha dormiu, graças a Deus. Só acordou às 6h30, catando... 6h30? É, 6h30, né? Né, mãe? É. Catando todas as almofadas. Aquela ali sou eu. É? E essa outra aí, do meu lado? Aquela sou eu. Ah, é você. Tá com a blusa de florzinha, né? E aí, graças a Deus, dormiu a noite inteirinha. Inteirinha. O poder de Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tava aqui pensando, gente, quando eu falo alguns aspectos para vocês, que eu considero o bom do Alzheimer, por N motivos, que eu já falei para vocês e continuo falando, e luto para desmistificar essa doença, para as pessoas não ficarem tão aterrorizadas e sofrendo, tentar viver a vida com mais harmonia e paz, eu estava pensando aqui. Se a minha mãe não tivesse Alzheimer, hoje, eu ia estar trabalhando. Eu trabalhava de domingo a domingo. Meus filhos já são adultos. Meu filho mora em São Paulo. Minha filha trabalha pra caramba. Minha neta já é uma moça, em 16 anos. Imagina como é que ia ser a vida da minha mãe. Viúva, eu trabalhando pra caramba, ela ia ficar sozinha. Eu sei que seria melhor eu poder dar toda essa assistência que eu dou pra ela, ela estando boa. Mas eu não daria. Não daria simplesmente porque todos nós temos nossa vida, nossos compromissos, e a gente não para se a pessoa não adoecer. Que coisa, né? Por que a gente não precisa parar? Mas a gente pode se doar mais, mesmo a pessoa não estando doente. Aproveitar mais. Eu fico pensando, porque eu não aproveitei tanto a minha mãe, porque eu trabalhava muito. Eu hoje aproveito tanto ela, tanto. Então, gente, meu conselho, eu não vou fazer vídeo longo, porque tá doendo a minha garganta. E eu tô um pouco sem voz. Não espera ficar doente, não. Se a sua mãezinha tá envelhecendo, seu paizinho nem precisa estar envelhecendo. Você que tem pai e mãe jovem ainda, curte eles. Tem que curtir, curtir a vida dos seus pais, curtir a vida dos seus filhos, curtir a sua família. Né? Vamos parar de ser chato, gente. Como tem gente chata nesse mundo, né? Que gosta de criticar, de reclamar. Vamos parar de ser chato. Vamos viver a vida. A vida é boa pra ser vivida, né? Quem me dera e eu tivesse esse pensamento há 20, 30 anos atrás. Não tinha. Não tinha. Hoje eu tenho. Hoje eu valorizo tanto a vida. Valorizo tanto a família. É claro que, graças a Deus, eu não tenho que me queixar da minha família. Mas eu digo valorizar os momentos, aquele café da manhã, sabe? Aquela convivência em família. Olha eu falando aqui que não vou fazer vídeo longo. Já tô em 4 minutos. Minha voz tá sumindo. É isso, gente. Não espera, não. Não espera aparecer o Alzheimer. Não espera aparecer a doença, não. Curte agora. Abraça e beija. Tão gostoso. Eu abraço e beijo tanto essa pessoa aí aqui. É. Quem é que te beija todo dia de manhã? É o Sérgio. É o Sérgio? É. É porque ele mora lá também. Mora, mas ele te abraça e te beija de manhã? Só de tarde. Só de tarde? É. Gente! Eu cheguei na porta da cozinha. Eu falei com a porta da Luísa. Aí eu perguntei, por que é que esse cara não vem pra cá? Esse cara, esse cara. Aí ela disse assim, não, filha, não é pra você não ir. É, mãe. Esse cara. Eu não sabia o que ela queria, né? Gente, eu não aguento. Eu não aguento. Eu acordo de manhã todos os dias. Todos os dias quando eu acordo, ela tá zanzando pela casa. Aí eu levanto de um abraço. Olha aqui. Olha o livro dela. Eu já mostrei ontem, né? Harry Potter. Ainda tem outro. É, tem outro. Ainda há esperança. Bom, então, abraça e beija muito, 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 muito. Ame muito seus pais. É. Porque eles vão partir e você vai sentir muita saudade. Né? É. Ó, beijo pra vocês. É isso mesmo. É.